Olá povo de Sapucaia, hoje nós estamos aqui no bairro Jardim América, na Unidade Básica de Saúde Terra Nova. E nós estamos aqui para mostrar um projeto de iniciativa do posto e da comunidade, onde eles aproveitaram um espaço que eles tinham disponível para cultivar chás. E com apoio da EMATER, da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Social, eles estão cultivando chás, é bem interessante. E também a comunidade aproveitou esse espaço para criar uma horta comunitária, onde a população cultiva seus alimentos de forma orgânica e todos se beneficiam. É uma boa iniciativa que a comunidade está tendo. Inclusive, eu estou aqui com a senhora Ivone, querendo dar uma palavrinha para cultivar a horta. Bom dia. Sim, eu tenho meus canteiros aqui e já estou levando cenoura, dentro da cebola e cenoura que eu arranquei ainda do ano passado. E aí tem couve, tem um monte de... nós estamos arrumando para berinjela, para pimentão e a gente daí a gente planta e a gente doa. Eu dou. dou para os vizinhos, eu dou para quem que pedir, chega aqui que eu estou aqui, eu dou o couve, eu dou. E é uma terapia. Ah, que bom. Uma terapia para gente. Eu adoro mexer na terra. É, você provavelmente vem de fora, né? Eu sim, lá de Juiz. Aham, e lá eles têm horta. Sim, sim. Eu ajudava na horta. Daí eu adoro, amo a terra, porque a terra dá uma energia positiva. Ah, com certeza. Então tá, Dona Ivone, muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço, não vou pegar por causa. A gente vai seguir mostrando aqui, né? Inclusive, a gente quer falar com uma uma outra moradora aqui do bairro, né? Que tem uma uma ação bem positiva aqui. Ela tá falando neste momento lá com a enfermeira que é responsável aqui do posto. A gente está aqui com uma moradora do bairro, bastante atuante aqui na comunidade, que é a Mari. Tudo bem, Mari? Tudo bem. A Mari agora vai nos falar de uma ação que eles tiveram aqui, inclusive, né? Que ela ajuda muito aqui na horta. Mas como é que estava a questão aqui do mato aqui? Tinha muito mato aqui? Como é que foi que... Tinha. O mato estava bem alto, que nem eu tenho uma criança. Ela tem o canteiro dela aqui. Ela gosta de plantar, ela gosta de vir. E daí, com ela, eu não conseguia vir, porque o mato estava muito alto. E daí nós, os moradores, né? As pessoas que têm a horta comunitária aqui, que têm os seus canteiros, viemos, cortamos a grama, capinamos ali na frente, não conseguimos ainda terminar tudo. Nós que cuidamos da limpeza aqui não é o pessoal da prefeitura que cuida. Somos nós. Até porque a gente nem achou a empresa que deveria estar cortando, apesar de ser um órgão público. Por nós termos os nossos canteiros aqui, nós cuidamos para não deixar o mato tomar conta. Inclusive, vocês fizeram ali uma espécie de vaquinha para juntar dinheiro, para... Sim. Cada um dá um pouquinho, que nem para cortar, para manter. As sementes somos nós também. Algum fazema até trás, algumas sementes, algumas coisas. Mas somos nós que tiramos do nosso bolso, nós que plantamos e nós que... E essa parte que deveria ser da prefeitura, né? Eles deveriam cuidar... Deveria ser a prefeitura para cortar grama, mas como eles não vêm, nós cortamos, nós cuidamos, porque é um bem para nós e para a comunidade. Não, positivo. Inclusive aqui na frente do posto, ainda a gente pode ver... Ainda não está... É, não deu tempo ainda de terminar. Inclusive nós do canal, a gente tem uma máquina roçadeira, a gente vai vir aqui, vai fazer um vídeo, a gente cortando essa parte aqui, vamos dar também a nossa contribuição. Sim. E vocês avisando, a gente também convida os outros que tem aqui para vir ajudar, para a gente fazer um tirão para limpar aqui, para terminar, que agora falta pouco. Muito bom então, Márcia. A gente deixou nossa horta em dia de novo. Muito bom a tua iniciativa e parabéns. Aqui o bairro está de parabéns. Inclusive eu queria convidar para dar um alô para vocês, né? Nossa enfermeira responsável aqui, a Fernanda, né? Só para dar um alô. Tudo bem, tudo bem. E qualquer coisa que precisar, né? O posto aqui está à disposição, o pessoal também. E é isso aí pessoal, valeu! Tem berinjela, tem aipi, tem couve, tem cebolinha, tem pimenta. E tem aqui ó, a salta que é uma sementa. E agora a gente vai virar e ela vai brotar. E é isso aí. E flor que eu plantei, só que a capoeira tomou conta. E aí